Amor, você sabe o que nós vamos comer hoje à noite? Não. Não sabe? Não, mas você sabe o que você vai comer hoje à noite? Pode ser que sim. Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Mas é algo que ainda não aconteceu. Incerto. O futuro a Deus pertence? Ou a gente faz tudo o que é possível para chegar lá onde a gente quer. E vamos falar sobre isso hoje? Mas pode ser que não chegue. E no meio do caminho, a gente encontra outras coisas. Nesse longo percurso, nessa longa jornada que é a nossa vida. Hoje falaremos sobre futuro. É isso. Mas é que pode? Na sala pode! Futuro. Futuro? De futuro não é só o que nós vamos comer hoje à noite. Como você se vê essa figura maravilhosa daqui a 10 anos? Quer dizer, uma jovem donzela do futuro. Uma jovem daqui a 10 anos quando eu tiver 15, 25. Não, mas você tem 15 hoje. Não tem. Era só para a zoa. Bom, profissionalmente falando ou pessoalmente falando? Profissionalmente falando? Não sei. Como você se vê... Começa de vida. Casada com você, casada. Vamos fazer uma Operação Salame. Vamos fatiar a resposta. Operação Salame. Casada com você ainda. Ah, que bom, né? Daqui a 10 anos. Eu fico mais feliz. Vou até trocar de perna aqui agora. Casada com você, certamente. Se você pediu o divórcio, eu não dou. Que bom. Antes tinha um cartório aqui. Tinha um cartório aqui. Você sabe que eu que mandei tirar? Você mandei tirar. Porque o Paulinho ficou com medo de eu surtar e pedir o divórcio aqui na frente. Casada, profissionalmente eu sempre falo que a gente tem que ter uma meta média, uma meta fácil e uma meta muito difícil. Mas, na sua vida, essa meta é estanque? Quer dizer, você vai sofrer para chegar? Eu tenho algumas metas que eu quero atingir. Então, exemplo. Profissionalmente falando. Meta que eu acho mais... Que não é fácil, né? Uma meta mais imediata seria continuar produzindo para as redes sociais e aumentar as minhas redes sociais. Que é uma meta que eu já atingi. Minha meta imediata do ano passado, o retrasado que eu tinha, era continuar crescendo nas redes sociais e ampliar o meu portfólio para as redes sociais. Então, essa meta já foi atingida. Eu estou, atualmente, no segundo passo para a próxima meta. Que seria aqui dentro do canal, né? E criar uma marca. Uma meta média. Mas já... Meio que já bateu, né? É, a meta... Seria a meta média é crescer no canal e ter uma marca. Aí agora eu estou nessa próxima fase. Mas tudo bem. Eu vou jogando pergunta no meio do seu negócio. Pode ir? Pode, pode. Tudo bem. Mas aí, beleza. Você está... Boa parte dessas metas acabou atingindo muito antes do que você imaginava. Certo. Mas quando existe... Você joga a meta lá. E aí, nesse meio do caminho, outras coisas vão acontecendo. Tá. Vão chegando outras coisas novas, né? Coisas novas vão acontecendo. Novidades vão surgindo. Aliás, coisas que são até mais legais do que aquela meta que você colocou. Exato. Como que você se sente? Você fica frustrada, mesmo sabendo que atingiu coisas muito mais maravilhosas? Ou você esquece a meta? Não... Como é que funciona a sua cabeça? A minha cabeça, para coisas futuras, eu preciso iniciar e completar ciclos. Se eu inicio um ciclo e não completo ele, me gera muita ansiedade. Mesmo atingindo coisas até além? No primeiro momento, sim. Depois eu vou interiorizando e entendendo que aquele objetivo é maravilhoso e aquela meta foi melhor do que o que eu previamente atingi. exemplo. Eu ia montar um negócio na minha área, muito antes de trabalhar na internet. Eu ia montar um negócio na área do direito do consumidor. E eu comecei a desenvolver esse projeto. A hora que eu comecei a trabalhar com as redes sociais, por um certo momento eu fiquei um pouco frustrada de ter desistido desse projeto. Que futuramente, se você me perguntasse há 10 anos como eu me via, eu me via advogada, sócia de algum escritório. Depois eu pensei, há 4 anos eu me via, 3 anos, me via como uma empresária, tendo um negócio. Quando eu, hoje, eu vejo que eu trabalho com a internet, apesar daquela época ter me causado uma certa frustração, hoje eu penso, não, foi muito melhor. Então eu crio novas metas dentro desse novo projeto. Então você tem que trabalhar a sua cabeça pra esquecer essa parte? Tenho, porque eu gosto de... Não é natural. Não, você vê assim, quando eu tô tendo uma conversa, eu abro várias caixas. Só que se eu tô conversando com uma pessoa que não me ajuda a fechar essas caixas, eu saio daquela conversa um pouco ansiosa. Ah, entendi. E eu tenho várias pessoas assim, parecidas comigo, que a gente abre muitas caixas, não finaliza e finaliza sem ter terminado nenhum papo. E eu saio um pouco ansiosa. Nossa, e no final ela não terminou de contar como é que foi aquela viagem e aquele cara que ela ficou e eu não terminei de contar como é que foi o dia que eu fiz isso. E tipo assim, saio meio ansiosa. Você também? Não. Você consegue abrir várias caixas e ok. É, inclusive assim, se alguém me interrompe e começa a contar outro caso, eu fico pensando naquilo que não terminou. E você não consegue pensar na próxima história? Não. Eu consigo agora. Se for muitos, aí eu não consigo. Entendi. Então assim, ó, eu comecei a falar, por algum motivo, a hora que eu falei uma palavra, a pessoa fala, ah, eu lembro disso, não sei o quê. Aí eu falei, on hold. Tem uma luzinha que fica assim, ó. Experimenta o Paulinho esquecer o nome de estar falando com a gente, aí ele quer falar de um ator. Aí eu esqueci o nome do cara, como é que ele chama de cara, como é que ele chama esse cara, como é que ele chama esse cara. Pronto, aí você vai ficar rodeando a conversa até lembrar o nome do cara. Mas assim, a pessoa acabou de contar o caso com ela, eu volto. Eu não quero falar, eu vou voltar. Eu espero ela falar, volte o que você estava falando. Se ela não se manifestar, aí eu volto. Tá bom. Mas eu deixo ela livre. Mas se acabar a conversa e não finalizar esse papo, tudo bem. Mais ou menos. Eu só não deixo abrir várias caixas. Ok. Eu tento de alguma maneira ir conduzindo pra gente ter um diálogo. Entendi. Mas se a gente ficar muito assim, ó. Não precisa acabar. Não tem muito papo, não fica fluido. Entendeu? Não fica fluido. Não fica fluido. Papo, 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 papo. Mas voltando no assunto que a gente começou, vamos lá. Entendeu? Não é chato isso. Eu ia fazer isso agora. Não, mas não é chato assim. Você quer ter uma... Vai estar mais solta. Às vezes o papo não é pra ter início, meio e fim. É só pra ter papo. O papo é papo. O papo é ter papo. É. Isso que a gente tem que às vezes tentar separar. Mas voltando ao que vocês... Os caras mais hipócritas do mundo, né? É horrível quem faz isso. Mas enfim, como é que você se vê daqui a 10 anos, Paulinho? Tá enrolando demais. É sério? É uma pergunta séria? É. É uma pergunta séria? Eu quero te fazer e eu não respondi a mim ainda. Engraçado. Quando eu era mais louco, eu tinha muito tudo planejadinho. As caixinhas, tal, meta, caminho. Eu fui vendo, cara. A vida é a jornada. A vida é a grande jornada. Árvores somos nós. A vida é a jornada. E as árvores somos nós. Somos nós. Nossa, você não sabe que história é essa? Não. Não peguei a referência. Não pegou, não pegou? Não peguei a referência. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Somos nós. Somos nós. Enfim, eu comecei a ficar menos aprisionado nesse negócio de plano. Ah, é a melhor coisa, né? É. Mas eu continuo fazendo. Eu traço algumas metas. Mas é pra guiar. Mas eu não fico aprisionado. Não me consome se eu não atingir. Porque às vezes eu já atingi tanta coisa no meio. É, você é uma pessoa que você traça suas metas. Mas você... É igual o Diego que uma vez falou pra mim. São Paulo até Ribeirão Preto. Você tem Campinas. Como é que é o ditado? De São Paulo até Tato. O que você falou uma vez pra mim? Eu não falei pra mim. Exato. A gente, pra atingir uma meta inicial até a final. É como se fosse a estrada de São Paulo até... Você falou uma cidade. Aí passando por Campinas, Ribeirão Preto. E você vai entrando nas pequenas cidades. É, o grande final, então, nessa estrada é Patos de Minas. Essa é a grande meta, né? Vai sendo por Campinas. Mas nesse meio aí, você tem umas cidades pequenas. Tipo Campinas. Tipo Ribeirão Preto. Cidades menores do que Patos, né? Então, é... Passa pra uma cidade pequena ali, Ribeirão Preto. Você vai rodando. É isso. É isso que a gente falou. Você tem que curtir o caminho, né? Pra chegar. Então, assim, eu gosto de pensar no futuro. O episódio é sobre futuro. Mas, assim... Se eu falo... Se o futuro é... Ele é incerto, cara. Ele é incerto. Porque se você me perguntasse isso há cinco anos, eu não ia falar o futuro que eu me vejo hoje. Se eu me perguntasse há dez anos, eu não ia falar o futuro que eu vejo hoje. Se você me perguntar hoje, será que é o futuro que eu me vejo daqui a cinco anos? Né? Então, a pergunta é... Como eu me vejo daqui a dez anos? Hoje? A resposta é... A resposta da Bia de hoje? A Bia de agora? Desse exato segundo? Porque a Bia daqui de amanhã pode ser outra, né? Pode ser que aconteça alguma coisa absurda. E, ah, não, agora eu quero... Vamos supor, evoluiu... Eu tenho várias caixas. Essa aqui evoluiu mais. Quem sabe meu futuro agora vai focar nisso. Mas se eu pensar... Falando agora, exatamente agora, daqui a dez anos, eu me vejo na Forbes, na capa da Forbes, pelada... Pelada? Só com uma estrelinha aqui. Fala assim, empresária de peito. Eu quero essa capa pra mim. Anota. Empresária... Vou cobrar, hein? Registrado. Registrado. Forbes, empresário... Não, eu falo que eu gosto de visualizar, né? Vocês já viram o segredo? O segredo. O segredo? Então você vai... Lei da atração. Lei da atração. É isso aí. Eu sempre trabalhei com lei da atração. E você... Quando você quer algo muito assim, eu sempre me vejo vivendo aquilo que eu quero. Então, por exemplo, a gente tá construindo uma casa em Itu. Como eu me vejo daqui a 10 anos com uma pessoa, não sei o rosto dela, mas a gente vai ter um filho. A gente brincando numa cena, eu e você, e eu vejo um... Eu visualizo as coisas. Então eu visualizo muitas coisas que acontecem. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, não sei. Pode ser obra da cabeça. Mas daqui a 10 anos eu me vejo como... Não pelada, mas uma empresária de sucesso. Trabalhando, não sei se somente com Instagram e redes sociais, mas assim, continua trabalhando com mídias sociais. De repente, talvez até apresentando um programa, talvez tendo um outro tipo de apareção nas mídias, mas evoluindo mais o meu lado empresária e menos só influencer. Entendi. Com um filho e contigo casado com você. Que bom, pô. Essa partezinha da sua vida, eu fico muito feliz. A não ser que no meio do caminho você encontre uma outra pessoa e me traia. Eu encontrarei uma outra pessoa, mas que virar da sua barriga. Pode ser? Pode. Então tá bom. Obrigado, viu? Você tá ferrado, cara. Obrigado, senhora. Assinou o papel lá dia 16 de novembro de 2013? Tá ferrado. É. Você lembra que você assinou lá? Todas as obrigações? Não. Não? Tinha muitas? Poxa, tinha uma lista. Você não viu o anexo? Você só leu a minuta principal? Eu assinei sem ler. Você não leu o anexo? São 27 anexos. O Paulinho sabe por que ele casou comigo? Porque ele sabia. Sabe como o Paulinho falava? Agora falando sobre futuro. Vou contar uma história pra vocês que talvez vocês não saibam. Eu nunca falei isso na internet. Há 10 anos, quando eu tinha meus 20 e pouquinhos anos, o Paulinho falava pras pessoas. Eu era advogada, estagiária de direito e sempre fui muito brincalhona. Não pensava que eu ia trabalhar com isso hoje. Há 10 anos, o Paulinho falava assim pra todos os meus amigos, logo quando a gente começou a namorar. a Bia, ela vai virar artista e eu quero me aposentar. Ele sempre falou isso. E eu quero me aposentar, porque ela vai virar artista e a gente vai viver da produção de arte dela. Fala, Paulinho, se liga, o que você tá falando? Eu quero ser o advogado dela. Eu quero ser o advogado dela. E o Paulinho previu isso por eu falar, meu que louco. Ele falava, não, você vai? Meu avô falava isso. Menina, você tem que ir pra... Ah, não, não vou chorar, não. Ô, meu amor. Você tem que ir pra televisão, não é? Eu vi ele falando isso. Ah, não, o seu... Qual dos seus... Ambos, né? O vovô Janô. O Janô eu vi. O Janô eu vi. O Janô eu vi. Ele falando o tempo inteiro. Ah, você precisa ir pra televisão e tal. Não, meu avô era muito louco. Ele falava assim... Ele era já um artista, né? É, meu avô era muito artista. O pai da minha mãe, quando ele faleceu... Só não falar pra ele, mas... Ele era um artista. Ah, o piadista. Ah, e o pai da minha mãe, quando ele faleceu, eu era muito novinha. Assim, muito novinha. Tava no segundo ano da faculdade. Foi um ano antes da gente se conhecer. Então, o meu avô também era muito artístico. Mas nunca teve muito esse papo, tipo, porque a gente nunca nem pensou nisso. Era uma coisa assim. Então, meu avô... É, eu lembro, o meu avô descobriu quando eu passei na PUC. Eu lembro do jeito que ele comemorou. Ele comemorou muito quando eu passei na universidade. comemorou muito, 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 muito. Mas a gente tinha esse papo com o meu outro avô. Era mais assim, na pegada de, tipo, assim... Era cultural e tal, mas era mais um hobby. Então, como o Vô Dedé, eu falava mais do fato de ser advogada mesmo. Mas com o Vô Januário, como ele viveu até poucos anos atrás, agora, ele falava... Minas, tem que ir pra televisão. As pessoas precisam te ver. Ele falava, esse mundo do direito não é pra você, né? E por pouco ele não viu isso. Ele não viu isso. O direito a gente fez mal, não. O direito te deu... Não, foi uma profissão maravilhosa. Lapidou várias coisas, né? Suas e eu achei... Foi incrível. Inclusive que você não rasgou o seu diploma. Não perdi por ter feito direito. Eu acho que foi excelente. O direito te traz outras áreas do conhecimento. Te faz entender mais início, meio e fim. Gente. Te faz entender mais a linha de raciocínio. Desenvolver raciocínio, oratória, escrever. Eu uso muito a escrita. A gente mexe muito com contratos, com tudo, com tudo, 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 tudo. Mas, assim, uma questão muito interessante que o meu avô falava é isso de... Eu falava assim, mesmo você falando e o meu avô falando mais recentemente, eu achava loucura. Eu achava loucura. Eu falava, imagina, isso não é pra mim, isso não é pra mim. E por muito pouco meus avós não viram. Porque quando eu comecei a aparecer na televisão, a mãe do meu pai ainda viu. Ela viu alguns programas de televisão, mas o vovô, que era o que mais falava, você tem que ir pra televisão, as pessoas têm que te ver. Por pouco ele não viu isso tudo, sabia? Faltou pouco, cara. Faltou pouco pra ele ver. Uma pena mesmo. Não, mas ele tá vendo, né? Sim. De alguma maneira. Sim. Mas, continuando no futuro. Continuando no futuro. Então, você vê, então, profissionalmente, mas é maximizando isso que você já tá plantando hoje. Sim, sim. Mas, você, nesse âmbito artístico, quando você fala assim, ah, eu quero fazer mais televisão, como que você se vê ali? Você se vê como uma animadora, o Minho, o Luciano Huck, assim, de auditório? Não, não, não. Você não se vê, assim, animando um auditório, conduzindo? Por que não? Não no programa rotineiro, tipo, dominical, diário, não me vejo fazendo isso. Não, como? Me dá um exemplo. Eu me vejo num programa mais solto. Um programa eu mesmo, fazendo ou na internet, ou em algum canal mais, não talvez na TV aberta. Você ama TV aberta, pô? Eu amo TV aberta, mas eu não me vejo com, assim, apresentando todo domingo, ao vivo, um programa. Não me vejo mais nisso. Uma rotina que talvez eu não me veja, assim, eu gosto de uma coisa mais solta. Tipo assim, de repente, criar um programa e entregar pro... Temporadas, assim. Temporadas de uma TV online. Agora as televisões, a era da internet, pra televisão, tá chegando com tudo, né? Então tem o Globoplay, tem... Não, mas eu não tô nem falando qual será a mídia. Tá. Não tô nem falando, ah, tal dia, todo domingo você tem que gravar. Não tô imobilizando a sua rotina. Tá. Eu tô falando, é do conteúdo. Ah, eu vejo com a galera. Confusão. Como? É, então, me conta mais. O programa é cheio de quadros e vai pra cá, e vem pra cá. Às vezes com convidados, às vezes com a própria plateia. Então tem que ter plateia. Tem que ter plateia. Você se vê, assim, no meio de um palco com a plateia. Com a plateia, com a plateia. Eu quase tive um programa assim, né? Eu sei. E você se sentiu bem? Sim. Aham. Ah, era bem amadora, né? Ainda sou muito amadora, sou recente ainda na área, mas desenvolvia, era com plateia, tinha vários quadros. Confusão, confusão. Eu quero chegar, tipo, descendo numa... Eu quero uma repaginação do show da Xuxa. Aham, Cláudia, senta lá. Mas isso não dá charme ao programa? O quê? Ter improviso, ter... Justamente. Eu quero chegar a descer... Muito profissional, que a coisa não fica meio estancada. Não, não, não. Muito certinha. Toda vez a mesma coisa. Quadrada. Mudar, um programa dinâmico. Eu teria isso, com certeza. Então se você se visse... Eu me veria, assim, certamente. Futuramente, com uma empresária desenvolvendo produtos bianapolitano, mas com alguma coisa mais sólida dentro das mídias, entendeu? Eu com certeza teria que desenvolver e tal, mas com certeza eu teria um programa. Você, é que assim, é que no seu caso, você daqui 10 anos, como que você se vê? Porque você já está no teu... Dentro da tua profissão, o ponto mais alto que poderia chegar, você já chegou, correto? Eu não... Assim, eu não me vejo como uma pessoa arrogante a olhar pro espelho e falar não, eu sou isso. Não. O que eu hoje talvez fale pra mim mesmo é o seguinte. aquelas metas que eu tinha quando eu era mais novo, eu consegui atingir. Sim. Só porque... E agora? E aí? Isso. Então, o que eu cheguei ao ponto de fazer? Primeiro que a gente nunca está pronto. A gente nunca chega no limite porque o limite não existe. A pessoa que fala assim, cheguei no limite, quer dizer que... Parou de sonhar. Parou de sonhar. É. E eu não quero. Eu acho que a gente para de sonhar quando a gente morre. Então, eu acho que eu acabei de transformar a minha vida que tem até um cara que eu gosto de ler alguns livros e ele acabou copiando, se inspirando em uma outra pessoa que é o Simon Sinek. Fala que a vida não é um jogo de competição. A vida é um jogo infinito. Porque o jogo de competição é igual um jogo que... Por exemplo, um jogo de futebol. Tem dois tempos de 45 minutos, descontando aí os acréscimos e tal. Saem daí só três resultados. Ou você perdeu, ou você ganhou, ou houve empate. Acabou. E aí, quando acaba o jogo, e aí? É. E aí? E aí? Acabou o jogo? A vida não é o jogo. Sim. A vida é uma jornada. É o caminho que foi percorrido até lá. Então, o que eu aprendi? A minha meta hoje é fazer cada vez melhor aquilo que eu já faço hoje. Com certeza. E aí eu vou criando... Eu gosto muito de criar coisas novas. Tento sempre ficar criando alguma coisa. Isso me dá prazer e isso me dá retorno, né? Então, eu acho que é por aí. É você dentro da... Porque, assim, quando eu lembro, pelo menos, as metas que eu tinha na época que eu era estagiário de direito ou na época que eu era advogada. Você, quando você é estagiário de direito, o seu maior sonho é ser efetivado e virar advogado júnior. Quando você é advogado júnior, o seu maior sonho é continuar crescendo, virar advogado, pleno. Depois de pleno, sênior. E aí, sênior, sócio. E aí, o seu ápice, dentro da carreira ou de uma empresa, é virar um dos diretores ou montar a sua própria empresa ser o CEO ou um CFO. Ou dentro da escritória de advocacia, você virar um sócio de um pequeno escritório ou, no ápice da sua carreira, virar sócio de um grande escritório. Quando você está já nessa posição, então você vai gerando... Você vai desenvolvendo aquilo que o teu ápice representa, né? E aí, sabe uma coisa que eu vejo que me dá muito prazer e eu acho que talvez se a gente for falar de meta, que hoje eu não coloco meta, meta, meta. Talvez seja um objetivo meu que me dá prazer e me dá retorno. Tá. Que é não mais falar eu, não falar mais a primeira pessoa do singular. Falar mais a primeira pessoa do plural. Nós. Certo. Então, desenvolver as pessoas da minha equipe, sabe, outras pessoas, não só necessariamente do meu núcleo, da minha equipe, mas as outras pessoas do escritório, falar mais pros mais jovens. Cara, isso me dá tanto prazer. É muito legal. Sabe? Porque é... Quando eu recebo uma mensagem assim, ó, mesmo no direct, poxa, você falou não sei o quê, nossa, isso melhorou minha vida, ó, nossa, tô pensando diferente. Isso me dá prazer. Olha, uma coisa gostosa... É você. Além de você... Previsível. Previsível. É a gente pensar no caminho que é percorrido até o futuro chegar. Porque às vezes a gente se bitola em viver o futuro e a gente acaba não vivendo o presente. É isso. E a gente vive como se a gente nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Depois disso, eu encerro aqui. Pode ser passada. Acabou. Só queria dar essa frase de efeito. Mas realmente, de fato, assim, uma coisa que acontece muito quando a gente fala de futuro, né? Por isso que de um tempos pra cá, apesar de eu ser uma pessoa ansiosa e gostar disso, igual o Paulinho falou, eu quero desenvolver as coisas que estão ao meu alcance. Eu ainda não cheguei no ápice da minha carreira. Como carreira como advogado como o Paulinho chegou, ele vai desenvolver outras coisas e habilidades. Então, vai dar palestra, vai aprimorar as suas possibilidades. Ou até as suas habilidades que você adquiriu ao longo desse tempo. Porque o que a gente vê é muitas vezes as pessoas vão envelhecendo, vão ficando mais experientes, vão chegando no topo da carreira e querem ser como elas eram há 20 anos atrás. A pessoa precisa entender que as coisas mudaram. Sim. Ela mudou de lugar. Sim. Inclusive pra dar lugar aos mais novos. Aos mais novos. Inclusive... E aprender com eles também. Eu aprendo com os meninos da minha equipe o tempo inteiro. Claro, todo dia. Todo mundo aprende com todo mundo. Entendeu? E a grande arte é saber lidar com isso. Saber usar as ferramentas, os instrumentos que você tem da melhor maneira possível. e não podar. Claro. Sabe? Claro. E assim, esse episódio é legal, é gostoso falar de futuro. É legal? É legal. Berimbau. Jornal. Ancestral. Mas é gostoso falar de futuro, mas ao mesmo tempo assim... É curioso, né? Porque... Tava na pauta ali, viu? Mas é um assunto que eu acho mais complicado. É gostoso pensar no futuro, gostoso pensar... E ao mesmo tempo não é falar vamos deixar a vida me levar. Não. Mas viver as coisas. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa de sucesso. O que eu preciso viver até virar uma pessoa de sucesso? Mas eu não vou ficar todo dia só focando no dia que eu tiver sucesso. Ou eu quero viver... Eu quero me formar em direito. Mas eu não vou só focar no dia que eu receber o diploma. Porque senão, você vai sempre estar projetando tua vida pra algo que ainda não aconteceu. E você não está vivendo o futuro. Um exemplo disso é o clique. Filme clique. Quadro no Sandler. Pronto, agora eu peguei uma referência maravilhosa. Ah, é. Filme clique. É uma mensagem de vida aquilo. Por quê? Aquele controle que ele recebe leva ele sempre pros lugares que ele quer. Só que a partir do momento que ele... Mas tem consequências, né? Tem consequências. A partir do momento que ele chega onde ele quer, ele não viveu o processo até chegar onde ele quer. E durante esse processo, ele fala, eu estou no meu modo automático. Então, ele não viveu com a família, ele não vê o pai dele envelhecer, ele não vê... O filho crescer. O filho crescer. Ele separa da mulher, ele não vê a mulher dele indo embora. Por quê? Porque ele não viveu o presente sempre focando no dia que ele fosse ser o melhor o presidente da empresa, porque ele era engenheiro, que ele tivesse a sua própria construtora, aquela coisa toda. Então, por isso que eu falo, é um recado muito importante que é ter que viver o processo. E eu já tive também essa cabeça do dia que eu me formar, eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Agora, o dia que a casa estiver pronta, eu parei de focar nisso, porque a gente vai construir uma casa. A casa não vai ficar pronta em um ano. A casa não vai ficar pronta em um ano e meio. Eu não vejo a hora quando a gente tiver a casa. Não. Vamos deixar a casa construir e vamos viver a vida que nós temos durante o processo. Vai ser tão legal, né? A construção é tão legal, né? Entendeu? É isso. O Paulinho é uma pessoa que me trouxe muito isso, porque senão eu fico pensando assim, ó, o dia que eu ganhar tanto, o dia que eu tiver isso, o dia que eu... Não! É. Vive outras coisas. Que a gente estava falando em um outro episódio, né? Que se a vida é aqui, né? A cada ano que passa... O seu caso é aqui, ó, Paulinho. Aqui, ó. Boa. Que piadorco horrível, né? Corta essa. Corta essa. Você fez assim, ó. É aqui, ó. Aí a pessoa vai... Tava lá no outro episódio que a cada ano que passa não é mais um ano que a gente ganha. É um ano que a gente perde, né? A gente falou isso no Vênus. Aqui tá o final da vida e você vai chegando perto. Sim. Então a vida é o meio, né? Engraçado, eu acho que é o Celso Freitas. É o nome dele? O ator? Um ator? É o Celso de Freitas. Celso Freitas. Não, não tem um dia aí, não. Como é que chama aquele cara? O ator da Globo maravilhoso. É, é comediante. Ele é maravilhoso. Ele faz muito humor. Nelson de Freitas. Não é Celso, é Nelson. É Nelson de Freitas. Tem o dia, sim. Tem o dia? Tenho. Ah, então tá bom. Então o Nelson de Freitas, se você jogar no Google, você vai ver que ele tem um texto muito legal que ele já falou em vários programas, tá? Nelson Freitas, Nelson Freitas. Ah, falei que não tem o dia? Mas assim, eu prefiro não ter razão, tá, gente? Pra viver bem, em harmonia. Tá bom, é Celso Portioli, vai. Pode falar... Nelson Acabitinho. É, Nelson Acabitinho. Tudo bem, tudo bem. É, o Paulo não discute. Mas você pode jogar aí no Google que você vai achar um texto dele muito legal que ele fala sobre a questão do tempo mesmo, de viver o hoje, né? Da importância, por exemplo, de um minuto pra uma grávida que tá gerando um filho ou de um segundo pra um nadador em competições olímpicas. O tempo, ele é muito relevante. E a gente fica pensando só no futuro, só no futuro e acaba esquecendo de viver o hoje. É, o importante é saber viver o presente ou... Logicamente, você não vai viver num hedonismo e esquecer que tem boeto pra pagar. Oba, oba. Não, tem que ter uma responsabilidade mas aproveitar a vida e saber que... É o equilíbrio. O equilíbrio até você chegar onde você quer e viva com sonhos mas saiba aproveitar a vida até conquistá-los. É isso aí, meu amor. Bom, que episódio maravilhoso, cara. Que legal, cara. Como é bom ter você na minha vida. Como é bom ter você na minha vida hoje e amanhã. Amor, eu tô com uma previsão no futuro muito boa. Tô vendo aqui, ó. Sua cueca tá no chão, cara. Sua cueca tá no chão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peração. Ah, não. Aqui meu relógio tá adiantado. Vambora? Vambora. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando do podcast. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Se brincar quando o veiculado, quando for publicado, já chegou lá. Depende, depende. Agora nós estamos com 87, 88 mil. Depende dos nossos espectadores. Depende quando for publicado. Se inscrevam no canal, por favor, se vocês quiserem ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Conteúdo todas as terças, quartas e quintas, às seis horas da tarde. Então, comentem aí embaixo o que mais vocês querem ver de assunto. É isso aí. Compartilhe com os amigos. E tudo pode? Tem um sininho? Ative o sininho, as notificações, porque aí vocês vão ter, vão saber quando sair vídeo novo, fica mais fácil. Por quê? Porque na Sala Pode!